Se a rainha com as suas princesas viessem a frente Bom Sônia, eu quero agradecer em nome das sócias Pela festa que nos deste hoje, que com certeza todo mundo se divertiu Você também, pela tua cara, dá pra ver que você está muito feliz E também, agora vai ter que se despedir A música também, com certeza, colaborou para que isso acontecesse E que todo mundo se divertisse E agora então nós vamos conhecer as novas majestades Que hoje o negócio foi bem disputado Como segunda princesa, depois de muitos, muitos tiros Ficou a Elisandra Berlanda Como primeira princesa, euzinha aqui E como rainha, ela já está cargando uma pasta de rainha e vai de novo É Jennifer Camille Lenha Só um momento Eu vou estar dando a minha coroa pela segunda vez para ela Na Interfest, eu dei a coroa para ela E hoje ela vai receber de novo Então era muito legal, né Obrigada a todos pela festa Adorei, muito obrigada Enquanto eles estão passando as páginas Eu queria comunicar que nós temos aqui Programações da Chipson Fest Se alguém quer uma programação da Chipson Obrigada, obrigado Obrigado.